Olá galera, tudo beleza? Agora eu vou fazer algumas coisas no Box Street Então vamos começar o vídeo 3, 2, 1 Bem galera, aqui eu tô aqui E eu tenho uma das piores frutas que é essa daqui ó Que é a Rocket É uma das bem faquinhas Então hoje eu vou tentar conseguir uma fruta melhor Já tem 1,91 Então eu posso ver aqui ó Com calma, eu quero saber quanto custa Pra mim agora Fruta aleatória Não tenho dinheiro Bem, então deixa eu ver se não tem alguma fruta no meu inverno Comentário Bem, tem a espinho Pocket spike Entendi Bem, então deixa nos comentários qual fruta eu pego Eu tenho uma espada katana Talvez eu não testei ela E também eu fico decorado Bem, então eu tenho que ver onde eu tenho que ir E parece que é pra ilha do gelo Isso mesmo Bem, eu acho que eu tenho que comprar Se eu ver que eu tenho decoragem Eu tenho decoragem, eu posso usar ela pra ir viajar Aí é muito melhor Então eu tenho que conseguir dinheiro É, então é a ilha do chopper A ilha do gelo que eu tenho que ir Bem ali Então eu tô indo lá Eu vou pegar uns baús que tem uns tesouros que tem aqui, então Já posso parar de voar, né Tá bugado Ai, me faz tirar isso Oh, mag Gente, eu tô voando de repente Não, de repente eu voei Topei 10 jeitos de voar Eu esculpei um bug Nossa, consegui voar De repente Bem, dinheiro aqui, ó Se eu conseguisse pegar, seria muito mais fácil Bem, esses casos eu não vou trocar agora Tchau Bem, aqui tem onde eu vou ter que pegar as missões Bem, eu vou ter que derrotar os Vamos filmar Bem, pode derrotar os bichos Toma foguete E eu não tenho o hack da observação Ó, só pra avisar Ah, essa é a minha segunda conta, tá Nossa, eu chamei dos outros bichos ainda por cima Toma Por cima Toma Nossa, morri Bem, eu tô no level 99, tô quase chegando a 100 Só vou conseguir Só vou conseguir Doutar mais alguns bichos aqui Acho que só com mais alguns Eu sei que eu tô sem a missão Mas eu vou tentar pegar Eu vou conseguir sem a missão mesmo Ainda não foi Ainda não foi Sai, agora falta mais um Eu acho que dá Tá aqui a Lélio Corre, 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 corre Aê Aê, consegui Bom, consegui tudo Agora deu certo Eu não quero mais tu Pronto, sai daí Bem, agora eu vou pegar aquele Eu conseguia já Level 100 Agora eu vou pegar o boneco de neve Nda Bem, eu ia morrer Eu quero saber de uma coisa Pra quantos levels É o chefão Aquele que eu tinha traído Tento saber Virajur, me ajude 105 Tá, vai ser rápido Vai, só falta esse Só falta esse Vai, vai, vai Vai, vai 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 Consegui Consegui levar 105 Agora só falta um bicho Hello Agora só falta um yet Vamos ver onde ele tava mesmo Como que eu tô Sai daqui Tá, cadê Eu tinha deixado ele Aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Seu bicho Você não vem nunca Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ai, que saco do bicho Ai, que saco do bicho Tentando ir aqui, ó Espletamente Tome Só falta ele Consegui Consegui Olha quanto nível Sou bem defesa Mas antes Eu tenho uma ideia Eu já tô com certeza O dinheiro Que eu preciso pra poder Pra poder ir a comprar Então Estamos chegando lá E pronto Vamos ver que fruta vem Fruta aleatória Vamos comprar E Fruta daimon Olha Consegui Uma Daimon Impressionar Um tanigo Bem Eu não vou comer Eu só vou armazenar Mesmo Bem Consegui uma fruta Melhor Então Esse foi o vídeo Gente Agora Falou E É Nóis E se inscreva-se E Deixa o like Tá bom Então Tchau Tchau